É mais um. Hoje com Streets of Rage, um baita clássico do ano que eu nasci. Eu não falava inglês, eu jogava esse aqui com o meu amigo Mateus na casa dele. Ele tinha um Mega Drive. Aí a gente não sabia inglês, a gente falava Streets of Rage é briga de rua. Na real, briga de rua Street Fighter, né? Era outro jogo que a gente jogava também. Esse aqui é o mais legal. Eu lembro até de um maluco com a bazuca do carro de polícia. Essa cidade devia ser muito louca pra polícia ter bazuca. Fazia um negocinho de círculo de fogo. Mas a gente jogava isso aí na casa dele. Porra, dava várias brigas, porque de dois você pode, sem querer, bater no amiguinho, né? Aí eu lembro que acho que a gente não jogava nem era um 1 assim. Acho que jogava um também, mas tinha o 3 que tinha maluco era fortão, tinha uma mulher, batendo suplo aqui. Aí, um dia ele ficou puto, ele pegou, aí ele ficou com um raid mesmo. Ele pegou e quebrou o cartucho. Que doideira. Esse jogo é... É um jogo clássico que você sai distribuindo soco na rapaziada da rua, da Nova York aí dos anos 80. E esse é o lourinho bombado que bate em geral, sem dólar em piedade. Tinha arma, né? Cadê as armas? Vai aparecer, te bater no suplo de novo. Você come uma maçã. O cara ficou forte assim comendo maçã. Agora sim. Aqui, aqui. Ah, apareceu outro suplo. Ah, dá para dar voadora, né? É, eu acho que um Kano é melhor, mas aí o Kano eu acho que ele deteriora né, você perde o Kano eventualmente, você não fica com ele para sempre, e às vezes tem que apelar para a voadora, porque ele junta muito carinha, voadora é sim, e esse aqui é Karatê, hein? Deixa eu ver Karatê na voadora aí, eita, outro taco de beise, não que eu confio na minha voadora, deixa eu quebrar esse aqui, pô, dois controla, é covarde, ih, ih, vai lá rapaz, esse taco de beise vai morrer com o seu taco de beise, não, nunca corri, mas eu venho do céu, não tem problema, destruidor de telefone, por que não? Problema de eu ser um destruidor de telefone. Poxa, achei que uma canada, não, um taco de beise, eu te matava né, bater tanto. Essa mãozinha aí do, é o Kung Fu do frango, isso aí, e caraca, fiquei zoando o Kung Fu do frango, maluco não, é a voadora, e aí agora, você faz o que, ah, de bobeira? Isso aqui tinha que ter alguém para jogar comigo de dois, sozinho é meio chato, falar bem a verdade, isso aqui de dois é mais, mais zoeiro, eita fraca, não gostou, ei rapaz, peraí moça, a gente não precisa discutir não, resolver isso de outro jeito, Não tem nada contra moça de chicote, calma, calma, vamos juntar os três aqui, isso, vai, vai, vamos ali, aqui no canto rapaziada, chega aqui, as meninas do jogo não entenderam as intenções, segue a vida. Eita, o cara com o bumerangue afiado, não tem problema não, jogo na mão aqui, o maluco é o Yao Min, na rua, o cara tem 3 metros, com a blusa do Jason, rodeio de elfo, eu vou morrer para ele, olha que maravilha, bem legal, bem legal, é ruim, vamos matar, vem do céu, vamos chegar perto do cidadão, o tamanho dele, morreu, morreu, passei, vou jogar mais uma fase, acho que dá, Eita, o vento, podia morrer mais os bonequinhos, tudo igual, morreu, vem supla, papito, vou te bater o papito, Eita, tomei um, a banda do judô do super top, Quem não sabe, sou muito fã do super top, Eu acho, ainda estou batendo nele aqui, meio na tristeza, IÉ, EITA, Faca não, cara, faz isso não, fica melhor, vou te passar lambida, rapaz, vai brincando um período... Peraí que a moça chegou. Eu não consigo pegar o chicote da moça, né? Acho engraçado que nesses jogos os caras são todos esquisitos, mas quando aparece mulher é mó... Desse jeito aí, não fala nada não. Mas os caras são sempre uns esquisitão. Eita, é o Supla, o irmão do Supla, que canta com ele. Pô, tô dando os palos dos caras aqui, hein? Tá fácil. Vem, 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 tá complicado. Ele juntou o Zé Faquinha com o Bruce Lee, mas eu tenho um porra de um cano. Pior que os canos de lá são aqueles canos de ferro mesmo, né? Se a gente pegar um tigre daqui, vai quebrar o cano e o cara vai te meter a porrada. Isso aqui é cano especial pra não congelar a água dentro. Quebrar. Esse cano vagabundo nosso. Eita, aí deu ruim. Vocês são covardes, viu? Vem no mano a mano, rapá. Vem sem faca, rapá. Ih! Pera aí que o cara do sinal apareceu. Tem mais cara do sinal? Vai fazer embaixadinha também? Como é que é? Esse bandido muito bem que é trefe. Eita, faquinha, faquinha. Fura aí. Tá salambido em você, rapá. Tá muito fai, ó. O sinal. Calma aí, tem trocado não, parceiro. Qual foi? Não quero ajudar o artista, não. Rapaz, morri pro artista. Depois eu passo no DCE. Reclamo, hein? Ali não vai dar pra passar. Juntou 50 nego, mais o artista. E a mulher com o chicote. Só falta aparecer o Bruce Lee. Aliás, há pouco tempo eu fiz um jogo que eu comentei que você batia em mulher, eu achava meio errado. Mas aqui eu já batia umas 5. Só não tem velho e criança. Ainda não apareceu no jogo que eu bato em criança. Eu vou achar merra... Eita, rapaz. O que é isso? É uma mistura de Wolverine... É um Wolverine louro, o grande, né? Falar a verdade, eu morri. Isso aí, eu morri. Morri pro Wolverine. Não mexam com Wolverine, galera. Valeu?